Olá pessoal do canal Brasil Notícias, olha eu de volta, eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é 31 de janeiro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link para essa matéria. E você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, quer dar um apoio, quer nos ajudar, ser um colaborador, um apoiador do canal, na descrição do vídeo você encontra aí uma forma de estar nos ajudando, tá certo? Quem puder, é claro, dá um pulinho lá, nos ajuda aí com qualquer valor, quem puder. Gente, é o seguinte, Sérgio Moro é o as da justiça, isso é um fato que não dá pra negar, né? É tanto que até a esquerda, a esquerda sabe tanto disso que tenta dar um jeitinho de tirar o ministro do Ministério da Justiça. Passaram 16 anos e não fizeram o que o Sérgio Moro fez em um ano de ministério, cara, é inacreditável, cara, é bom. E ele cria mais uma agora, e essa vai deixar a turma da corrupção de cabelo em pé. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta aí o sino das notificações. Não esquece, gente, a nossa campanha do Aliança pelo Brasil pra ajudar a registrar. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai preencher todos os formulários dentro deste site, em seguida você imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina, pega o seu título de eleitor, corre no cartório eleitoral e ali você vai enviar. Você também pode optar pelos correios. Não esquece, gente, pede o código de rastreamento pra que você possa acompanhar todo o processo do envio, tá? Se você puder mandar pelo SEDEX ou SEDEX 10, melhor ainda porque chega mais rápido e é mais garantido, mais seguro. Olha aqui isso aqui, gente. Moro lança projeto para que a população denuncie atos contra a administração pública. É, é, galerinha. Agora vai ficar um pouco difícil. O Sérgio Moro quer que a população brasileira participe no combate à corrupção, à pilantragem, à pilantrofia e por aí vai. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, acaba de dar a arrancada para mais uma grande iniciativa contra a corrupção dentro de instituições públicas. O lançamento foi feito nesta quarta-feira, 29, e contou com as presenças dos ministros Sérgio Moro e Wagner Rosário, controladoria-geral da União. Então, trata-se de uma inovadora parceria entre o MJSP e a Câmara de Comércios Internacional, ICC na sigla em inglês. O evento também teve a presença de membros de algumas instituições que farão parte do projeto, como Daniel Pfeffer, Conselho da ICC Brasil, Tânia Consentino, Comissão de Responsabilidade Corporativa e Anticorrupção da ICC Brasil, e presidente da Microsoft Brasil, Carlos Verona, membro da Comissão de Responsabilidade Corporativa e Anticorrupção da ICC Brasil, e líder do projeto sobre o canal de denúncias junto ao MJSP. O principal intuito do projeto é no sentido de que a população denuncia os casos ilícitos praticados contra a administração pública. O ICC disponibilizará um canal para receber denúncias e as repassará diretamente para o Ministério da Justiça. aqui tem o discurso do Sérgio Moro, gente, tem, né, tá aqui, quem quiser, eu não vou passar aqui o vídeo, porque não dá para passar, infelizmente, tá, por conta, vocês sabem, né, direito ao Torebski. Mas enfim, tá aqui na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar o discurso do ministro, né, é bem interessante eu assistir aqui, bem legal, vale a pena. Então tá aqui dentro da matéria, então na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a matéria, dentro da matéria você encontra o link para o vídeo, tá. Vejam só, gente, é o ministro Sérgio Moro trabalhando no combate contra a corrupção, né. É... O Brasil, nesses últimos anos que passaram, ele literalmente abriu as portas, facilitou, né, a prática da corrupção, só faltou praticamente incentivar, né, o ato da corrupção. Com tantas benés e molezinhas e emendas daqui, emendas da culá que os parlamentares fizeram, tornou o Brasil o paraíso da corrupção. Nesse um ano que Sérgio Moro está à frente do Ministério da Justiça, ele vem batalhando, ele vem lutando com todas as forças, com muita garra, para atender aquilo que os brasileiros esperam dele. Um combate forte contra corruptos, corruptores e a própria corrupção. Acabar com isso acaba, Igor? Não, não acaba não, gente, não acaba. Mas dá para minimizar, dá para minimizar e a gente tem visto isso ao longo deste ano. Nós tivemos um ano, o primeiro ano do governo Bolsonaro, sem nenhum escândalo de corrupção dentro do governo. Não teve nenhum ministro desviando dinheiro, não teve nenhum ministro pegando propina, nem coisa desse tipo, nada. Você não viu essas coisas acontecendo neste primeiro ano. Pelo contrário, o governo trabalhou com transparência e buscando cada vez mais criar transparências, atos de transparência para que o público, o povo brasileiro, os eleitores, possam ter acesso a tudo que é feito com o dinheiro público. Ou seja, já mostra que o governo veio com esse intuito de combater as práticas de corrupção. Sérgio Moro tem atuado contra a violência, contra um monte de coisa e tem tido êxito neste primeiro ano. Nós estávamos tão cansados da narrativa da esquerda em combater a corrupção, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nhenhenhen daqui, nhenhenhen da culá e pá. Só que nada mudava. Foram 16 anos de falácia, de propagandas na televisão e coisas. E o que a gente via? A gente via a PM sucateada, a gente via cada vez mais o policial de mãos atadas, cada vez mais a dificuldade para se manter um câmara dentro da prisão, cada vez mais a dificuldade para se prender um bandido. E pior ainda, cada vez mais um cidadão brasileiro à mercê dos bandidos. Dada a vista da questão do desarmamento, o direito à não defesa, você vê uma coisa engraçada, gente. Eu fico admirado como o governo petista é canalha lá. Eu lembro, aqui nós temos uma cidade pequena, nós temos aqui um lugar chamado Currão do Gado, na feira, que é onde o pessoal que trabalha, criador de gado, vai vender. E eu lembro de uma certa feita, eu não tinha um canal do YouTube aqui ainda, eu tinha, era na verdade, um site da cidade, um blog, que a gente chamava de Gassi Notícias, e até noticiei isso lá no site. E o interessante é que o cara que vai com o gado, ele precisa ter uma faca, porque ele precisa cortar cordas, às vezes o animal se engancha no caminho, na estrada, dentro do mato, entra dentro de um cercado, de um terreno, e ele se engancha para lá e tem que cortar alguma coisa, ele precisa. A polícia chegou lá no local onde eles estavam vendendo, trocando, negociando o gado. O que ela fez? Eles levou todas as facas que estavam lá. Quer dizer, a faca ali é um instrumento, era um instrumento de trabalho do cara. Qual era a desculpa da esquerda? Para não haver assassinato, para não haver brilho. Gente, desde que, eu vou dizer pela minha cidade aqui onde eu moro, desde que eu me lembro, por gente, eu não me lembro de ver falar um esfaqueamento nesse curral de gado. Que eu me lembro, desde que eu me lembro, passei minha vida inteira em São Paulo, mas sempre ia para lá, vinha para cá e estava... Conheço muito bem essa região aqui e nunca ouvi dizer de um esfaqueamento. Mas na cabeça da esquerda, nas planilhas da Odebre... Quer dizer, nos gráficos da esquerda, constam lá que havia, enfim, esse tipo de situação de risco. Ou seja, um risco que, desde que a cidade é cidade, nunca se ouviu falar. Mas estou com o barco para frente. Então, tiraram tudo do cidadão brasileiro. O direito à defesa, né? Sucatearam a PM para a PM, a polícia para a polícia não poder... Para não poder defender o cidadão, para ter a narrativa da criminalidade. E aí entra o ministro Sérgio Moro. Em um ano, a gente vê um reverso muito grande nisso daí. O combate à criminalidade já demonstra avanço. Queda na violência e muitas mais outras ações que a gente tem aplaudido aí do ministro Sérgio Moro. E agora, essa daqui, onde o ministro Sérgio Moro dá a oportunidade do cidadão brasileiro contribuir com a sua parte. Vocês vão criar um número... Nós temos aí o cento... Não, é... Como é que ela é? É 188? Desqui 100? Tem um monte de número aí que não funcionam para nada, gente. Eu nunca vi. Ó, é incrível os números que o PT criou aí para denunciar um monte de coisa que na fim das contas não servem para nada. Você liga para lá, eles mandam você para um monte de lugar, menos para o lugar que interessa. Né? Enfim. E aí eles vão criar esse canal agora justamente com o intuito de você, cidadão brasileiro, na tua cidade, você ver que está alguma coisa errada na tua administração pública, você vai pegar o telefone da sua casa e vai ligar normalmente e denunciar aquilo ali. Você vai contribuir para combater o crime, para combater a corrupção, o desvio do dinheiro. Isso é muito bom para nós brasileiros participar disso. Ou seja, o governo Bolsonaro tem feito uma coisa muito importante. O povo brasileiro, além de estar em primeiro lugar, o povo participa ativamente do governo. Em tudo. Isso é muito bacana. Canal Brasil Notícias, gente. Estou indo. Parabéns ao ministro Sérgio Moro por essa atitude. Mais uma vez.